Vamos nos encontrar? Ontem, as urnas falaram. Hoje começa um novo tempo na história do Brasil. E nós precisamos nos encontrar. Eles vão querer entregar as nossas riquezas. E nós precisamos nos encontrar. Muitos de nossos amigos estarão em perigo. Nós precisamos nos encontrar. Tentarão restringir a democracia. E nós precisamos nos encontrar. Sofrerão mais os mais pobres, as mulheres, negras e negros, os LGBTs. E nós precisamos nos encontrar. Nós nos encontramos tanto nesse ano que passou. Nos vimos nas plenárias, nas ruas, nas praças. Eu te conheci, tu me conheceste. Trocamos uma palavra, trocamos abraços, trocamos muitos olhares. E nós não podemos nos afastar agora. A vida é a arte do encontro, embora exista tanto desencontro nessa vida, já disse o poeta. Precisamos ser esses artistas do encontro. A história, caprichosa, pediu para agora olharmos uns pelos outros. Cuidarmos de nós, dos nossos e do Brasil. Com a alegria do encontro, com a felicidade de estarmos perto, vamos resistir. As praças, as ruas serão pequenas para tanta gente querendo se encontrar. Vamos lutar pela liberdade. Vamos lutar pela democracia. Vamos lutar pelo Brasil. Vamos nos encontrar para enfrentar com amor e luta o ódio e a intolerância. Vamos nos encontrar?